Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Marcos Tomazoni. Antes de comentar a matéria de hoje, gostaria de fazer dois convites. Para você seguir o podcast Marcos Tomazoni nas redes sociais, TikTok, Instagram, Telegram e CloudHub. Convido você para conhecer os livros que publiquei, Fátima 1917, com uma reflexão sobre as mensagens de Fátima e sobre o Santo Terço e o caminho para a felicidade, com reflexões bíblicas que irão ajudar você no seu dia a dia. Os links estão na descrição do podcast, no YouTube e no CloudHub, nos destaques do Instagram e na descrição do perfil no TikTok. Quatro conselhos para que os propósitos de Ano Novo não fiquem só nos bons desejos. Matéria da CI Digital. Padre José Luiz Gonzales Santos Coi, sacerdote da Arquidiocese Mexicana de Guadalajara, que também dirige um apostolado nas redes sociais, propõe quatro conselhos para que os propósitos do Ano Novo não fiquem apenas em bons desejos. Em um artigo publicado em 2017, no Sistema Informativo da Arquidiocese de Guadalajara, Padre Gonzales afirma que, quando se aproxima o fim do ano, começamos a pensar em alguns propósitos para o seguinte, e isso é muito bom, já que cada ano é uma nova oportunidade para recomeçar, traçar novas metas e trabalhar por novos sonhos. Muitas vezes fazemos certos propósitos que logo abandonamos. Vou parar de fumar, farei mais esportes, vou perder peso, correrei uma maratona, serei mais feliz, etc. Acrescenta o sacerdote. Diante dessa realidade, o sacerdote sugere quatro conselhos a seguir, para que os bons propósitos se tornem concretos. Primeiro, menos é mais. Não tente abranger muito, porque abandonará tudo. É importante que tenha um objetivo que te atraia, e que seja possível realizar, pois em algumas ocasiões, nós colocamos uma lista interminável de coisas para mudar, porque queremos ser perfeitos, da noite para o dia, e isso acaba sendo uma carga pesada, que nos mata em vez de nos motivar, assegura o sacerdote. Segundo, fixe um objetivo concreto, seja específico no que quer, para que alcance os resultados. Sugere o presbítero. Por exemplo, às vezes dizemos, serei um pai melhor. Isso não ajuda, mas sim, o que me levará a ser um pai melhor? Por exemplo, passarei mais tempo com a minha esposa e meus filhos. Seja específico e busque propósitos concretos. Terceiro, um dia de cada vez. Se pensa que vai trabalhar o seu objetivo 365, nos 365 dias do ano, automaticamente pensamos que é muito. Por isso, deve viver um dia de cada vez. Hoje tem a oportunidade de mudar hábitos negativos. Hoje me decido ser mais carinhoso. Não exceda as suas próprias limitações, e viva um dia de cada vez. E isso ajudará a ir obtendo os resultados visíveis e reais, o que motivará bastante, porque vai aumentando a confiança ao ver os resultados. Exorta o sacerdote. Quarto, busque uma rede de apoio. Padre Gonzalez incentiva a conversar com a família e os amigos sobre esses propósitos para que eles também te ajudem e motivem. Em algumas ocasiões podemos fraquejar, e precisamos de alguém que nos ajude a retomar o caminho. Viver uma vida sem propósito que nos ajudem a mudar nos leva a viver uma vida sem esperança. Por isso, não tenha medo da mudança. É importante lutar e sempre avançar. Asegura. Recorde que na medida em que estamos perto do Senhor, Ele nos ajudará a perseverar. Nunca se der por vencido. Conclui. Desejo um feliz e abençoado 2023 para você. Que os conselhos do Padre José Luiz possam te ajudar a viver melhor esse ano. Nunca se esqueça. O passado já passou. O futuro pertence a Deus. E hoje é o melhor momento da sua vida. Uma folha em branco que Deus se presenteou para você escrever e fazer suas escolhas. Aproveite da melhor maneira possível. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo podcast. Obrigado.